Outlet Store, essa loja linda e com roupas maravilhosas, tem sempre condições super especiais pra você que é cliente de Rede TV Shop, não é isso Renato? É isso aí Lu, e devido ao grande sucesso da promoção do desconto progressivo, a gente vai continuar por mais uma semana pra você, cliente de Rede TV Shop. Olha só, mas tem que dizer que veio aqui na Rede TV Shop, agora pra você começar a ver o que tem, porque tem muita coisa, não dá pra mostrar tudo, né Renato? Essa camisa maravilhosa tem outras cores? Sim, e lembrando que todos os preços que a gente falar ainda tem o desconto. E quanto é essa aqui? R$98,00 R$98,00, gente, a camisa é linda e tem outras cores mais maravilhosas ainda, essa camiseta é linda, né gente? Apenas R$59,00 R$59,00 e com desconto progressivo você vai pagar muito barato, Renato? Olha só o polo, gente, roxinha linda, né? Polo, variedade de cores, R$69,00 R$69,00, você tem que pegar no tecido que é super bacana e olha quantas cores tem pra você ver. Gente, vamos mostrar pras mulheres, porque a gente gosta de ter novidade sempre, né? Quanto é esse vestido, Renato? R$99,00 Não, repete pra mim. R$99,00 Gente, só R$99,00 e você pode trocar o seu guarda-roupa inteiro, porque ainda tem o desconto progressivo. Dá uma olhada nessa blusa pra você montar o look pro sábado à noite quanto, Renato? R$59,00 R$234,00